E aí você foi no Ídolos também, mano. Fui, mano. Eu participei em 2007 do Ídolos. Nas antigas, bem no começo do bagulho. Foi o segundo, que era no SBT ainda, né? Depois foi pra Record. Mano, o jurado lá, eu esqueço o nome dele, mano. Tem o Miranda, o Sacomani. Sacomani, mano. Eu cheguei a trombar ele umas vezes, muito nas antigas também, mano. Ele chegou umas vezes na minha produtora. Olhava e falava, caralho, olha o maluco aí do Ídolos, mano. É, eles viraram, né? Os símbolos, né? Viraram, dá. Aqueles quatro, né? Todo mundo que cantava já olhava pros caras e falava bem, mano. E aquela impressão. Você chegar num estúdio, tá os quatro caras na sua frente, né? Como que foi, mano? A experiência, pai. Foi desde o início, assim, desse bagulho do Ídolos. Pô, foi demais. Eu vou te falar que é muito interessante. Você se inscrevia na parada? É, você se inscreve. Era pela internet. E aí tem as audições nas capitais, né? Eu fui de Florianópolis. E aí você passa várias etapas até chegar nos jurados, né? Eles vão selecionando. Vai selecionando. Os bons e os ruins, né? Porque os ruins precisam chegar lá também, né? Que beideiro. E aí é engraçado. É que é uma galera, né? Que chega de prima no bagulho. Não dá pra pôr todo mundo pra dentro, né, mano? Já é. Não, eles selecionam. Eles selecionam os engraçados. Aqueles que vão entrar lá só pros jurados ferrar, tá ligado? Pode crer. Ela só tá indo pra guilhotina, na verdade, né? Tá caminhando pra chegar lá e tomar um corte, né? Isso é real. Isso. E aí eu achava interessante que tinha um cara, mano, que tava na fila. E a produção pegava o cara o tempo todo, né? Não, vem cá, vamos gravar isso. Gravava com ele lá. Gravava com ele aqui. Eu falei, caralho, esse cara vai arrepiar o programa, mano. Era só a edição, só. Meu Deus, quando eu vi na TV, velho, todas aquelas gravações que eles fizeram foram pra foder o cara, tio. Transformaram o cara num nóio, assim, num sei lá, tio. A TV é foda, mano. É foda, mano. Eles precisam dos dois. Eu já tive umas experiências. Eles precisam de alguém pra levantar e de alguém pra... Entendeu? Eu fui, mano, na Eliana, nas antigas. Eu contei essa história, tipo, também, mano. Foi muito louco, tá ligado? Fui nos outros programas e fui, tipo, reportagem também dos caras, mano, fazer isso comigo. Tipo, ali na minha cabeça o bagulho tava acontecendo uma pita. A hora que chegou no domingo que eu assisti o bagulho, eu falei, meu Deus do céu, mano. É, e reality show é perigoso, mano. Você falou, fui pra guilhotina. Isso. Conteceu esse lance. E eles conseguem, com a edição, fazer você virar um cuzão, velho. O que você quiser, né? O que eles quiserem, né? Eles fazem, mano. No busão do Brasil, eu percebi mais, assim, a edição é... Nossa, mano. Eles transformam as brigas, qualquer coisa que eles quiserem, eles podem... Já criam um assunto. Quando você vê, nem foi aquilo que aconteceu, velho. Tá parecendo o Dantas aí, fazendo o corte aí, polêmico. E aí, Dantas, e esse cabelo seu, mano? Vamos marchar ele, pai. Quintola pra raspar o cabelo do Dantas. Não, brincadeira, mano. Hoje não, hoje não. Pelo amor de Deus. Hoje eu tô traumatizado com isso. Então, vamos abrir uma barbearia aqui, então. Você é louco. E aí, mano, me conta aí, velho. Aí, depois, tipo, você foi passando nessas fases, tal, que você falou. Aí, você chegou aí pra fase de ir pro programa mesmo. De chegar lá pra cantar. Então, pra mim foi o contrário. Porque eu fui um cara que já tava cotado pra entrar, entendeu? Já tava selecionado na parada. Isso. E aí, quando eu cheguei na frente dos jurados lá pra cantar, eu cantei um rap, né? Cantei meu rap porque eu já vinha cantando, porque antes de chegar no jurado, você passa por outros jurados que não são eles, até selecionar. Já era autoral seu, ah. Isso. Uns speed flow já até na época. E os caras piraram no som. Eu vi que eles estavam muito afim. Eu tinha uma imagem legal pra TV e tal, e tinha um som meio próprio. Da hora. E aí, chegou lá na hora dos jurados, mano, eu ganhei dois sim e dois não, tá ligado? Aí, eu peguei e falei assim, aí eu percebi que o Miranda recebeu no ponto. Porque ele falou uma merda lá. Ele falou que rap não era música. Uma coisa assim, ele falou. E aí, ele recebeu alguma coisa no ponto, e ele falou assim, não, então canta mais uma que aí eu posso mudar o meu voto. Eu falei, não, já deram o voto, e é isso aí. Tô eliminado, né? Então, falou. Peguei e saiu fora. Virei as costas e saiu fora. Só que não era pra mim ser eliminado, né, mano? Era pra ter mais... Aí, eu virei as costas, os caras da produção, não, não, espera, espera, não vai embora, já me chamaram ali. Aí, eu sei que passou uns 15 minutos, eu voltei lá de novo no estúdio. Aí, o Miranda falou, ó, a gente cometeu um equívoco. Você era pra ter... Eu falei que rap não é música. Não, eu falei que rap não era música, e realmente eu errei no que eu falei, e eu vou mudar meu voto, é assim, e você tá dentro. Isso gravando. E essa parada gravando... É, lógico. Aí, a edição lá transforma, né, o que aconteceu, né? Mas foi isso que aconteceu, na verdade. Aí, você passou. Aí, eu passei. Aí, vim pra São Paulo. Aí, fase em São Paulo. Aí, você vem, fica num hotel em São Paulo e todo dia passando por fase, né? Uma fase, duas fases, vai caminhando. É isso.